A CIDADE NO BRASIL Uau, Pluto! Os coelhos de cotão estão a sujar ainda mais a sala! Temos de os impedir! Uau! A menina deve estar a chegar! Anda, Pluto! Temos de limpar isto a sério! Ainda mais! Uau! Agora a casa ficou um caos! Não vai haver noite de cinema! É melhor ligar à Mini! Inaquadientável! A sala ficou impecável! Obrigado! Ei! Como nos ajudaram a limpar? Querem ver o filme connosco? Oh, Mickey! Que filme tão fixe! E a tua casa está um branquinho! Limpaste-a como? Digamos que... um coelho em pó me ajudou! Uau! Mickey Mouse, vamos à aventura todos os dias! Às 7h e no Disney Junior!